Música Olá, bem-vindos à segunda temporada do Projeto Tujo 230. E começamos com o Rui Tavares, deputado único do Livro. Muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. E nós falámos exatamente no dia das eleições, num especial de eleições que fizemos na Casa do Alentejo. Entretanto, as coisas mudaram. Foi eleito deputado poucos minutos depois e entrou nesta nova fase também na vida do partido, na sua vida. Como é que foram estes últimos tempos? Pessoalmente, normal. É uma missão com que nós cumprimos. Eu era bastante feliz no que fazia, a escrever crónicas, a escrever livros. É para aí que está a minha vocação como historiador. Mas entendi que, naquele momento específico, era importante sair da zona de conforto e, portanto, travar um desafio que era muito importante, tanto na fase do país em que estávamos como na fase da vida do Livro em que estávamos. Nós consideramos no Livro que uma esquerda verde europeia faz muita falta à política portuguesa, ajuda à política portuguesa a funcionar e é um projeto de futuro para quem se revê nas causas da liberdade, da esquerda, da ecologia e da democracia para lá das fronteiras do Estado-nação. E, portanto, era importante dar esse passo. Para o Livro, é um regresso, depois de uma primeira passagem pelo Parlamento que foi atribuada, em que estivemos aqui há pouco tempo, de certa forma, aquilo que costumo dizer aos meus camaradas de partido, foi-nos dada uma segunda oportunidade, agora temos de fazer tudo para que nunca seja preciso pedir uma terceira oportunidade, porque, em geral, nunca é dada uma terceira oportunidade. Portanto, é agarrar esta oportunidade, mostrar muito trabalho e, pelo exemplo, mais do que pelas palavras, mostrar porque é que o Livro é necessário, porque, a partir desse momento, o Livro terá voltado ao Parlamento para ficar. E, para um historiador, nós estamos a nos aproximar também das comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril. Sente que estamos a entrar numa nova fase histórica em Portugal? Em Portugal e na Europa e no resto do mundo. E agora, mais ainda do que da última vez que falámos, porque a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia de Putin à Ucrânia, coloca-nos perante uma encruzilhada muito clara. É ou o neoimperialismo do senhor Putin, no fundo um regresso aos horrores do século XX, E, mais atrás ainda, uma visão do mundo que é uma visão típica do século XIX. Na verdade, havia um lema de um ministro chamado Sergei Uvarov, que era ministro do czar Nicolau I da Rússia no século XIX. E esse lema era autocracia, ortodoxia, nacionalidade. E, se nós olharmos para a política de Vladimir Putin, não é diferente disto. E, portanto, nós ou aceitamos essa imposição dos valores do século XIX ao século XXI, ou queremos forjar uma coisa diferente. E essa coisa diferente tem que ser através da unidade europeia. É a única maneira para os países médios e pequenos, como é o caso do nosso, de poderem ter esperança de ter uma voz na globalização. De ter uma autonomia estratégica em que os cidadãos contem, que os direitos fundamentais sejam defendidos. Portanto, sim, é uma era histórica nova. Acabou a fase do pós-guerra. Seja na sua primeira modalidade, que foi da Guerra Fria, seja na fase pós-queda do muro de Berlim. E agora ainda está tudo por escrever. Mas vai-se escrever nos próximos anos. E aquilo que nós todos fizermos, não só os deputados nesta casa, mas nós todos fizermos, conta. Nós todos, homens e mulheres, todas as pessoas têm agência histórica, mesmo que não se dêem conta disso. E, portanto, todas as decisões que tomarmos, as ideias que tivermos, as escolhas claras a que obrigarmos as nossas elites, os nossos políticos e por aí a fora, são decisivas para o mundo que teremos no século XXI. E daqui a poucos minutos, o presidente Vladimir Zelensky vai falar aqui no Parlamento, mesmo daqui a cerca de 20 minutos. O que é que acha que vai resultar desse discurso e como é que acha que também tem sido o posicionamento de Portugal? O presidente Zelensky é o líder eleito da Ucrânia. Aliás, eleito com uma votação muito reforçada em eleições que se realizaram em todas as regiões onde foi possível realizá-las, exceto naquelas que já estavam ocupadas pela Rússia, de facto ou de júria. E ele, em todas as regiões em que houve eleições, ele teve votações muito elevadas, aliás, com uma posição na altura considerada até mais conciliatória em relação à Rússia, ele próprio um cidadão russófono e, portanto, não há a mínima dúvida acerca da sua legitimidade democrática. E, por isso, Portugal deve receber o presidente de um país que está em estado de emergência, em estado de necessidade, que foi atacado. Aquilo que nós desejaríamos para nós, que era num momento mais grave da história do nosso país, que nos ouvissem lá fora, que os parlamentos estrangeiros nos recebessem, é aquilo que nós devemos ao presidente Volodymyr Zelensky. Devemos também um Portugal que passe uma posição relativamente confortável de mera condenação moral, dizia o nosso presidente da República no início desta crise. Nós fomos dos primeiros a condenar. É verdade. E ainda bem. Mas não basta. A retórica não basta. Nós temos que estar claramente do lado do Tribunal Penal Internacional, porque se há crimes de guerra, é porque há criminosos de guerra. E se há criminosos de guerra, a maneira que nós temos, a que nos resta de procurar que isto tudo não volte a acontecer, é que os criminosos de guerra não fiquem impuntos. E, portanto, Portugal tem, enquanto Estado, parte do Tribunal Penal Internacional, e do seu Estatuto de Roma, tem um papel a desempenhar. Mas tem um papel a desempenhar também, ao pôr em cima da mesa, ideias que ajudem a forjar a unidade europeia. Dou um exemplo. Nós sabemos que a União Europeia, neste momento, está ainda a financiar o esforço de guerra de Vladimir Putin. É um dilema moral intolerável. Então, nós condenamos esta guerra e estamos, ao mesmo tempo, a pagar para que ela aconteça? A financiar o esforço de guerra de Vladimir Putin através das compras de gás e de petróleo russos? Uma solução evidente seria o embargo ao gás e ao petróleo russos. Isto pode vir a acontecer. Parcialmente já aconteceu com o carvão. Aparentemente vai acontecer com o petróleo, mas a parte de leão desse financiamento que a União Europeia faz à Federação Russa é a do gás natural. E isto está bloqueado no Conselho Europeu. O que é que o LIVRE fez aqui na Assembleia da República? Propôs uma tentativa de solução que nós queremos mandatar o nosso Primeiro-Ministro, que é presente no Conselho Europeu, para ver se consegue, com isso, concitar os esforços, por exemplo, dos países que estão mais renitentes, como a Alemanha. Essa solução seria a da criação de uma conta fiduciária, uma conta fiduciária essa que ficaria na posse de um fiel depositário, de um Estado terceiro, que não fosse nem da União Europeia nem da NATO. Por exemplo, a Confederação Helvética, a Suíça, se aceitasse celebrar um instrumento de direito internacional com a União Europeia, através do qual os fornecimentos de gás e de petróleo que fossem feios, seriam pagos no sentido em que a União Europeia dispenderia o dinheiro, era dinheiro que teria sido desembolsado e não voltava, e, portanto, cumpria com a sua obrigação contratual, mas, por outro lado, esses fundos ficariam penhorados até que determinadas condições políticas se cumprissem. Chamaríamos isso um penhor de paz. Se as tropas russas recuassem para lá das linhas de 24 de fevereiro, se houvesse um acordo de paz, o dinheiro seria libertado e transferido para a Federação Russa. Poderíamos pôr um prazo para o cumprimento dessas condições. E, a partir do momento em que esse prazo fosse desrespeitado, a cada dia, uma porcentagem crescente, 1% no primeiro dia, 2% no segundo dia, 3% no segundo dia, seria redirecionada da tal conta fiduciária para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra. E tudo isto seria implementado por esse Estado terceiro, o tal fiel depositário, ou seja, a União Europeia seria boa pagadora e o dinheiro que dispenderia já seria gasto ou na reconstrução da Ucrânia, ou, se a Rússia aceitasse as condições, seria reencaminhada em pagamento dos fornecimentos de gás e petróleo. Esta, acho eu, é a função que nós devemos ter em Parlamentos Nacionais, perceber que também nos Parlamentos Nacionais se faz política europeia e, através dos Parlamentos Nacionais, nós podemos mandatar o nosso governo para posições que ele possa assumir em conselho. Fomos fazer uma pesquisa e, tanto quanto nos demos conta, em décadas nesta Assembleia da República nunca tinha havido uma resolução deste género. Portanto, se ela for aprovada, será a primeira vez que o governo irá mandatado pela Assembleia da República numa proposta a partir de um partido que não faz parte do apoio maioritário do governo para defender uma posição no Conselho Europeu e achamos que isso também é algo que nós podemos dar à Ucrânia. Usar a imaginação para desbloquear situações que fazem com que não andemos a pagar ao invasor em vez de andar a reconstruir o invadido. Falando um pouco desse trabalho parlamentar, como é que é o seu dia-a-dia aqui no Parlamento também como deputado único? E repartindo-se por várias comissões também. É claro que nós ainda estamos no início, mas já deu para perceber que será um tempo de muito trabalho dentro do Parlamento e fora das paredes do mundo do Parlamento. Nós estamos numa legislatura em que há uma maioria absoluta. Pode haver ou não, depende de escolhas que serão feitas pelo governo, uma menorização do Parlamento. Nós temos que estar preparados para fazer o nosso trabalho legislativo aqui dentro, o nosso trabalho de representação e de fiscalização do governo, mas ao mesmo tempo achamos que esta legislatura não é uma legislatura como as outras. É dos 50 anos do 25 de Abril e aquilo que nós devemos aos nossos concidadãos é procurar debater o futuro do país de forma a que depois de 50 anos do 25 de Abril venham mais 50. E que esses 50 sejam de reatualizar os valores do 25 de Abril e, de certa forma, criar metas mais ambiciosas para o país. Em vez da mera convergência com a média da União Europeia, que é um meio, mas não deve ser um fim, queremos ser uma sociedade e uma economia de vanguarda no quadro da União Europeia. Vanguarda ecológica, vanguarda na inclusão social, vanguarda nos direitos fundamentais, mas também na produtividade da economia. Portugal pode ser uma elite de serviços da União Europeia e Atlântica. Com isso pode ter uma economia de mais valor acrescentado, com mais injeção de conhecimento, de tecnologia, de valorização das pessoas, do conhecimento e do território, de forma a que cada coisa que nós produzimos tenha mais valor acrescentado e permita fazer subir os salários, ter uma segurança social mais sustentável, arrecadar impostos, que mesmo que a família mediana pague menos, como a área de atividade económica se ampliou, permite recolher impostos que financiem serviços públicos de maior qualidade, serviços públicos de excelente qualidade, que tornam o país mais atrativo, e este é um círculo virtuoso que nós temos que conseguir alcançar, e que Portugal tem todas as condições para conseguir alcançar. O que é preciso é apresentar uma visão clara, que diga aos nossos concidadãos, nós já vamos ter níveis de qualificação tão grandes como os dos nossos parceiros europeus nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. São, basicamente, a vossa geração. Dentro de 10 anos, a nossa força de trabalho vai ser integralmente composta por gente formada depois do 25 de Abril, daqui a 20 anos, por gente formada já depois do Portugal europeu. E, portanto, essa é uma oportunidade única na história de quase 900 anos do nosso país. Temos um povo que tem um grau de civismo assinarável, que nós vimos, por exemplo, na maneira como os portugueses se foram vacinar durante a pandemia, atingindo máximos históricos. Foi graças ao Serviço Nacional de Saúde, foi graças ao civismo das pessoas que vivem em Portugal. Somos um país que já é, mas tem que trabalhar em ser ainda mais acolhedor, porque nós precisamos de toda a gente que é atraída para Portugal para fazer o Portugal do futuro. E, com tudo isto, nós podemos ser, de facto, uma economia de vanguarda na União Europeia. Falando um pouco da sua vida, em que momento da sua vida é que houve esse sobressalto cívico, esse maior gosto pela política? O gosto pela política esteve sempre aqui. Quer dizer, eu nasci em 72, ainda em ditadura, mas não me lembro desses primeiros tempos. O 25 de Abril deu-se quando eu ainda nem tinha dois anos. Mas numa família em que havia gente que tinha sido presa, era uma família de gente do Ribatejo, de uma aldeia, que tinha migrado para a grande cidade, em geral, com pouca escolaridade, mas muito politizados. Ou seja, com uma noção muito grande daquilo que o voto tinha custado a conquistar. E eu sempre ouvi isto, desde miúdo em casa, depois fiz as minhas próprias leituras, por não querer ter apenas a ideologia que eu tivesse herdado, mas querer fazer as minhas escolhas. Foi aí que me interessei pelos autores não só de esquerda, porque isso já é, já vinha de família, mas de uma esquerda mais libertária. Me interessei pelas ideias da ecologia também, da construção europeia e fazendo o meu próprio percurso. E ao longo desses anos, dessas décadas, fui me apercebendo, com muita outra gente, que faltava em Portugal verdadeiramente um partido de uma família política europeia que é relevante na vida do nosso continente, que é a família dos verdes europeus. Nós não tínhamos um partido verde europeu com a ação autónoma, portanto, que concorresse sozinho a eleições e que, além de ser um partido ecologista, fosse um partido também da construção europeia, do cosmopolitismo e um partido libertário de esquerda. E, portanto, esse foi o percurso que eu vou à criação do livro e agora a estarmos a conversar aqui. Nada disto foi planeado, nada disto foi pensado. O que eu sempre pensei é em ser historiador, que é aquilo que eu gosto de ser. Ainda não tive tempo de ir visitar o arquivo da Assembleia da República, portanto, essa é quando deu a arranjar um buraco a ir lá. Mas, indo aqui à biblioteca da Assembleia da República, reparamos numa coisa interessante. A biblioteca chama-se Biblioteca Passos Manuel. O Passos Manuel foi o primeiro primeiro-ministro de um governo de coligação de esquerdas, se assim podemos chamar, que durou só nove meses, chamado dos Setembristas, por causa da Revolução de Setembro. E, portanto, era um governo que tinha o centro-esquerda, que tinha a esquerda mais radical e governavam em conjunto. Na verdade, só houve três na história política de Portugal e todos eles com nomes engraçados. Os Setembristas, ainda no século XIX, durante a Primeira República, o chamado Governo Canhuto, que durou só três meses, em 1921, e a Geringonça, agora mais recentemente. O Passos Manuel esteve nove meses no poder. A biblioteca não se chama Biblioteca Passos Manuel só em homenagem a ele, que chama-se porque ele, chegado às Cortes, percebeu que as Cortes à Assembleia da República tinham que ter uma biblioteca. E foi ele que a criou. Tal como criou muitos liceus que ainda existem, o Conservatório Nacional, a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional, instituições que existem ainda hoje. Portanto, por pouco tempo que nós tínhamos para desempenhar o mandato que nos é atribuído, e quando eu digo nós, sou eu hoje, amanhã pode ser qualquer um de vocês, é usar bem esse tempo porque depois, quando não tivermos esse mandato, aquilo que nós mais vamos desejar é que aqueles que vierem a seguir lutem por nós tanto como nós lutámos por eles. E, portanto, é possível fazê-lo e é isso. Quer dizer, o dia-a-dia tem que ser norteado por isso. Não é fazer a política de uma forma rotineira como um emprego das novas cinco, é aproveitar, porque é um privilégio ter este mandato e é para, quando este mandato acabar, pensarmos assim, epá, fiz muita coisa. É começar a trabalhar no primeiro dia para a gente, no último dia, poder dizer isso. O Rui tem-me paixão a falar por história, por política e a comunicá-la e foi algo que fez também ao longo da sua vida, até mesmo na televisão com algumas experiências. Sente que falta também passar esse gosto pela história, que é o que também nos define em parte, e também pela política, a forma de nós planearmos o nosso futuro pela sociedade civil. nos últimos anos tenho ganhado consciência de que, se calhar, os historiadores deveriam desempenhar um papel mais, como é que eu hei de dizer, um pouco mais confiante no espaço público. Nós, todos os dias, no debate político, ouvimos economistas e damos uma enorme importância aos economistas. Nós, todos os dias, no debate público, ouvimos juristas e os juristas têm uma importância fundamental. Mas, às vezes, os historiadores podem-nos dizer algumas coisas importantes, nomeadamente em épocas de crise como esta. Há muitos anos que eu vinha escrevendo acerca da possibilidade de uma guerra no continente europeu. E isto já antes de 2014, mas em 2014 dizendo que temos escrito que Putin queria chegar ao Odessa e que esse era o seu objetivo, portanto, chegar às fronteiras da União Europeia, basicamente. E, portanto, eu, muitas vezes, penso se os historiadores tivessem sido um pouco mais vocais do que aquilo que, em geral, desejamos. Porque, repare, se há gente que não costuma falar nas lições da história são os historiadores. Os historiadores costumam achar que essa é uma maneira se calhar um bocadinho vá ingénua de falar da história. Nós tentamos ser mais, problematizar mais do que isso. dizer que as lições da história nunca se repete, nunca é exatamente igual. Mas, se calhar, exagerámos muito ao reterirmos no espaço público. Quando deveríamos ter começado logo a dizer que a degradação da democracia e do Estado de Direito na Europa já estão a atingir níveis preocupantes. E, ao atingir esses níveis, nós podemos, de facto, repetir erros análogos, nunca são os mesmos, são diferentes, mas são análogos àqueles que cometemos no passado. e, portanto, sim, acho que a história tem importância no debate público e que quem gosta de política deve ler a saca da história porque, se nós não aprendermos com história, afinal, com o que é que aprendemos? Passando a um conjunto de palavras soltas, uma parte também mais rápida que peço que me associo a estas palavras, a uma palavra ou algumas palavras. a primeira é a ironia. É uma ferramenta para a sobrevivência. Marquês de Pombalo. Marquês de Pombalo. É o paradoxo do iluminismo, mas esta não fui eu que inventei. É de um autor que se chama Kenneth Maxwell, tem a ver com alguém que procurou iluminar à força o que é uma contradição nos termos. Parlamento Europeu. É uma grande experiência de democracia transnacional. Única no mundo. Energia nuclear. Energia nuclear. Um risco que é preciso conhecer e depois, dependendo do tipo de energia nuclear que estamos a falar, a defissão, que é que toda a gente conhece, um perigo, a defusão, uma eventual solução porque seria completamente segura, barata e na prática quase inesgotável. E há muitas experiências, mas fala-se sempre que estamos a 20 anos. Exato, sempre a 20 anos. A União Europeia tem investido muito num reator de fusão chamado ITER e nós apoiamos esse investimento. NATO. NATO. Um artefacto da história, mas que está em risco de uma eleição americana para diante basicamente passar a ser letra morta e por isso a Europa tem que ter autonomia estratégica. Exército europeu? Só em condições de democracia europeia, ou seja, é uma discussão, não vou fugir a ela nem mentir, é uma discussão complicada até para nós e para mim pessoalmente. Eu defendo uma maior integração europeia, uma União Política Europeia e tenho enormes desconfianças em relação à ideia de um exército europeu porque acho que do ponto de vista da democracia interna da União Europeia do respeito pelo Estado de Direito não estamos tão avançados como deveríamos estar. A questão é que a situação histórica está a mudar muito rapidamente e nós temos que construir a democracia europeia muito rapidamente porque se não os Estados-membros vão querer avançar na defesa sem termos os instrumentos democráticos de controle dessa defesa europeia. Se puder se almoçar com uma pessoa com quem nunca tivesse a oportunidade quem é que seria? Ou várias? Da cena internacional? Nacional? Não sei, não tenho assim quer dizer os historiadores pensam mais em termos de mortos do que de vivos quer dizer é mais higiênico por outro lado não podemos almoçar com eles com quem é que eu gostaria de... Pode ser do mundo da literatura? Teria uma certa piada se um dos velhos filósofos que teorizaram a democracia como o Aristóteles se a gente pudesse pegar neles numa máquina do tempo e despejá-los dentro de um parlamento como este e dizer nós chamamos a isto democracia e ver se eles nos diriam porque eles quando a teorizavam era uma coisa muito diferente era a democracia direta e se eles entenderam e se eles entenderiam que a democracia representativa foi aquilo que nós inventámos para adaptar a democracia a tempos novos. Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo visitar? Oi, tantos gostaria de visitar a Índia E no mundo da música alguma banda ou artista favorito? Tenho muitos gosto muito do Andrew Burt que é um violinista e cantor é um violinista mas um violinista e guitarrista pop rock e cantor que conheci no dia da eleição do presidente Obama em Chicago e depois para mim música portuguesa o Carlos Paredes é uma espécie de essência de Portugal em som E literatura? Literatura muitos também mas um escritor italiano o Italo Calvino é dos meus preferidos e naquela naquela questão Tolstói ou Dostoyevski eu sou da equipa Tolstói E se pudesse resumir em Portugal uma palavra que palavra escolher? Eu diria ou quero que seja um país feliz mas outra expressão que eu também poderia empregar é uma utopia real que nós temos de construir todos os dias E para terminarmos porque tem que ir para o discurso do presidente ucraniano que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Que nós somos capazes nós somos capazes de criar um novo modelo de desenvolvimento mas que só o faremos através de um grande debate nacional não é fechando as grandes questões nacionais aqui nos debates de rotina do parlamento que vamos lá As sociedades que foram capazes de dar o pulo são muito diferentes pode ser uma Coreia do Sul pode ser uma Finlândia pode ser uma Irlanda umas são europeias outras não são europeias umas são da UE as outras não mas tem uma coisa em comum são sociedades que foram capazes de fazer o seu grande debate nacional para escolher quais é que são os setores da economia que querem privilegiar para escolher quais é que são as metas que precisam cumprir para lá chegar se nós temos por exemplo que universalizar a universidade porque se vamos atingir os mesmos níveis educacionais dos parceiros europeus agora temos que começar a pensar mais longe como é que nós vamos inovar e fazer aquilo que eles ainda não fizeram não é? para basicamente resolver um problema secular que Portugal tem que não é desta geração nem da anterior Portugal tem um déficit em relação às qualificações da sua força de trabalho que dura há séculos e que não nos deixa grande escolha grande margem de manobra em termos de modelo de desenvolvimento então para termos mais margem de manobra agora não nos basta ter os mesmos níveis educacionais dos nossos parceiros europeus mas temos que começar a inovar nós temos uma proposta que é transformar o 12º ano do ensino secundário num ano zero do ensino universitário e portanto incluindo no ensino obrigatório no fundo universalizar a universidade é uma proposta em cima da mesa queremos discuti-la com toda a gente e acho que se Portugal debater seriamente os próximos 50 anos da nossa democracia nós podemos dar um pulo em termos de modelo de desenvolvimento é aquilo que o nosso país merece é aquilo que ele é capaz e no fundo nós sabemos que é possível ser feliz nesta terra mas falta ainda qualquer coisa e essa qualquer coisa ninguém nos vem trazer de presente temos que ser nós a criar muito obrigado por esta nossa segunda conversa e obrigado pela vossa missão pelo serviço que vocês estão a cumprir é verdadeiramente importante e boa sorte para estes 4 anos muito obrigado e terminamos mais uma entrevista fiquem atentos às entrevistas aos 230 deputados a chão asempreuna de novo Obrigado.